Do casual ao estiloso. O tênis Ramarim é a aposta certa para acompanhar as suas produções em qualquer ocasião. Confeccionado em material resistente, tem solado emborrachado, palmilha macia e fechamento por cadarço ajustável. Exibe a assinatura da coleção na lateral. Dica! Aposte em combinações com looks casuais com saia, short, vestido, calça sarja ou calça diz feminina. Você sempre na moda! O valor desse tênis pode variar entre R$ 135,99 a R$ 179,99.